Música Hoje eu estou no clássico bairro da Moca aqui em São Paulo. Eu vim conhecer uma universidade que prima pelo relacionamento com seus alunos. Com mais de 45 anos de história, construiu um legado de excelência na educação. E hoje conta com mais de 40 cursos de graduação. Vamos conhecer a Universidade de São Judas. Vem comigo! Música É fácil de chegar e fica localizada num bairro clássico da capital. Música 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 Muita gente bacana, locais amplos e uma estrutura diferenciada fazem do campus um lugar único. O cuidado em promover o conhecimento na área da saúde de uma forma geral é um dos pontos fortes da São Judas. Hoje eu vou conhecer um curso que se preocupa com a saúde animal, o curso de veterinária. Vamos lá? Já no começo, a gente percebe a estrutura dedicada e de muita qualidade. Afinal, a gente quer que os nossos animais tenham sempre o melhor tratamento. Os professores são muito atenciosos também. As salas bem equipadas e com padrões muito rigorosos. As salas bem equipadas. Eu me surpreendi com o número de alunos buscando trabalhar na área da veterinária. É um curso muito atualizado e a cada dia esse mercado cresce mais. O mercado de comunicação está em constante mudança. Da era do rádio, fomos para a era da TV. E hoje vivemos uma mudança para a era da internet. Vamos conhecer o curso de rádio e TV da São Judas, que já conta com disciplinas como o Web Rádio e Web TV. Vamos conhecer comigo? Vamos lá! De cara, a gente já sente em uma emissora de TV. Tudo de primeira linha, com equipamentos que proporcionam uma experiência incrível. Os estúdios são bem amplos. Eu fiquei feliz de ver a estrutura e a quantidade de professores que nos ajudam no processo. Na sala de aula, a gente está sempre debatendo. E eu adorei o estilo dos professores. O esporte também é algo presente na vida de quem estuda na São Judas. O Brasil é um país continental que não para de crescer e se adaptar. É muito importante o incentivo ao conhecimento que ajude a construir novas estruturas que atendam a população de uma maneira eficaz. Hoje, vamos saber mais sobre o curso de Engenharia Civil da São Judas. E vamos conhecer os novos construtores do país. Que responsa, hein? Vamos lá? Muitas aulas práticas. Aqui, eles têm uma programação realmente pesada. E para começar, eu fui visitar um projeto especial dos engenheiros. O BAJA. E para começar, eu fui visitar um projeto especial dos engenheiros. Muita pesquisa, desenvolvimento e mão na massa para fazer tudo isso acontecer. Eles usam muitos recursos para poder encontrar as melhores soluções. E as salas de aulas contam com uma estrutura bem legal. E na biblioteca, a gente encontra uma quantidade muito boa de livros e publicações. Para entender as pesquisas que temos que fazer. É tudo bem organizado. Depois de passar esse dia aqui na São Judas, eu posso dizer. O campus é incrível. Eu senti que os alunos aproveitam cada estrutura que a universidade oferece. E o clima aqui é muito bom. Se você também gostou, não deixe de compartilhar essa experiência com seus amigos. Marquem eles aqui nos comentários. E faça com que eles saibam que o Quero Bolsa é o caminho para você entrar em uma universidade igual a São Judas. Marquem eles.